Hi guys, gente, hoje é bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, gente, porque agora a gente tá focada, entendeu? Vocês estão tendo vídeo novo toda semana. E, gente, hoje é um vídeo mais do que especial. Hoje eu vou conhecer uma pessoa, nem sabia, entendeu? Fui pegada desprevenida, fui pega desprevenida, me chamaram, eu não sabia, mas eu vou, gente. Hoje eu vou conhecer o cantor que canta a música Alívio de Saga, gente, e ele vai estar numa igreja, onde tem pessoas que eu conheço, e não é a minha igreja, mas é a sede de uma outra igreja, de outro bairro, mas é muito perto da minha casa. Uns 20 minutinhos andando eu consigo chegar lá. Vou ir com os amigos e eu vou mostrar pra vocês eu me arrumando e vou ver se eu consigo formar um pouquinho lá pra vocês. E, claro, nada mais, nada menos eu vou de tênis, porque eu não sei se eu vou conseguir pegar lugar e tal, e provavelmente a gente fica em pé. Mas é isso, então roda a vinheta aí e bora pra esse vídeo. Ai, gente, voltei. Olha como que eu tô. Então, tô em dúvida ainda que eu provo, meu cabelo tá secando. Agora são 5 e 40, eu tenho que correr, porque vamos sair daqui 6 e meia. Ó, eu ia com a preta, mas agora eu tô com essa. Pra vocês verem. Tá vendo que ela tem um forro aqui. E vou ver se eu vou com essa mesmo, que eu vou de alstar, vou ver como que eu vou. E vou mostrando aqui pra vocês. Nossa, quase. Eu de gravação, como sempre. E é isso. Então, menina, agora eu vou aqui me arrumando. O que acontece? Eu nem vou filmar me maquiando pra vocês, porque é make de sempre. E também pro vídeo não ficar muito longo. Vou dar uma pausada aqui. E eu apareço já com a maquiagem pronta. Gente, voltei. Vocês já devem ter que perceber desde o começo do vídeo, que eu tô um pouco rouca. E, nossa, gente, nem dá pra ver. Aqui, por causa da luz, vocês veem bem claro, assim. Mas eu já fiz a make e agora falta só arrumar o cabelo. E agora são seis e quatro. Hoje eu contei quase a ranta inflamada. Ainda bem que eu não tô tossindo, porque senão eu não poderia ir, né? Por causa do Covid. Mas é isso. Eu vou terminar de me arrumar. E vocês estão gostando, gente, de ver bastante realidade, né? Parece que descabelada. Mostrou isso pra vocês. Vocês estão gostando, né? E agora, ó, tô filmando assim, porque eu acho que é melhor pra vocês verem. Ó, essa é a make, ó. Pra vocês verem na cor real. E eu não tenho certeza de ser uma roupa com essa roupa. Vamos ver até o final do vídeo. Gente, é prontíssima. Vou com essa roupa mesmo, arrumei meu cabelo. Make pronta. E roupa pronta. Nem novidade, né? Vamos lá. Agora eu vou pegar minha bolsa, minha bíblia e partir. Tô esperando a gente chegar agora. E vamos, né? De qualquer máscara. Bora. Aproveitando esse momento de hoje pra gente falar de Jesus, sentir Jesus, adorar Jesus. E eu tenho certeza que o confidado principal, e não só de mim, mas de tudo aquilo que eu tinha. E ele me disse as seguintes palavras. Quem pode ficar de pé, tudo de pé ou bem? Quem pode ficar de pé, tudo de pé, tudo de pé, tudo de pé, tudo de pé. Mas você vai chegar lá. Porque eu vencedor sem suas guerras pra ganhar. Mas fiquei sabendo que durante esse dia eu estou te ouvindo. Talvez existe muitos contatos que estão assim, talvez eu vou falar hoje. Mas eu quero te dizer que quem me salvou foi o próprio general. Porque esse povo exige, ele quebra pro trocão, sai lá da base de fumando e vai até o campo de batalha só pra curar seus feridos. Eu não estou entendendo agora, mas eu quero te dizer, assim como fazem com a outra, apertam ela pra tirar a pérola de dentro dela. E agora, lá na frente vocês vêm, de hoje eu entendo. E agora, lá na frente vocês vêm, de hoje eu entendo. Porque sempre esteve aqui Nos melhores momentos Dizendo que nunca me desiste De mim Não te virei de ver o que eu preciso Só em cor, em ti Aleluia Hoje Hoje é o outro fazendo a iluminação Estamos voltando para casa A gente está muito calor Olha isso menino Estamos voltando para casa Estou mega suada Chegamos em casa Gente, cheguei Estou mega suada Estava muito calor Vocês não tem noção do quanto estava calor Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Eu já estou aqui Tomar um banho agora Agora é urgente Porque eu estou morrendo E vou dormir E agora eu vou ficar sem voz Eu já estava sem agora Então foi isso Um beijo Até o próximo vídeo E agora eu vou ficar com a minha mão E agora eu vou ficar com a minha mão